O Sindicato de Radialistas de São Paulo emitiu um comunicado detonando a Band por demissões e está acusando aí a emissora de burlar as dispensas para não caracterizar demissões em massa. E o detalhe é que colocaram a conta no Faustão Naband aí, no que eles chamam de prejuízo milionário. Está aí na tela então, portanto, o comunicado do Sindicato. Ao errar na contratação do Faustão e sem cacife financeiro para dar dinamismo no programa, Band tenta burlar demissões em massa. Carta aí do Sindicato de Radialistas de São Paulo. Vamos lá. Mais uma vez, a Band erra ao contratar o Faustão, que depois de mais um ano na programação sai deixando o prejuízo de cerca de 100 milhões de reais. Agora quem está pagando essa aposta furada são os trabalhadores com a perda de seus empregos. Muitos dos demitidos trabalharam com a produção do Faustão, se sacrificando com jornadas exaustivas de mais de 12 horas sem sequer receber as horas extras. Uma injustiça para aqueles que se empenham ao máximo e o reconhecimento agora é o olho da rua. São muitos pais de família que estão sendo sacrificados para acolher os erros da direção. As demissões estão ocorrendo um pouco a cada dia, para não configurar que está sendo em massa. A Band usou de forma errada o Faustão quando contratou com um alto salário para fazer programas de segunda a sexta, à noite. No início a audiência estava até que boa. Pausa. Não estava. Deu aquela primeira semana de oito pontos. Acabou a curiosidade e acabou a audiência. Era só curiosidade e a gente falou aqui. Segue. No início a audiência estava até que boa perante os baixos índices das concorrentes. SBT e Record. Mas com o decorrer do tempo foi caindo para chegar a perder até mesmo para o jornalismo da TV Cultura. O programa do Faustão, por ser toda semana, foi saturado o interesse do público por falta de conteúdo artístico. A Band, por não ter um cacife financeiro igual a Globo, último emprego do Faustão, não conseguiu bancar uma produção eclética e dinâmica, buscando conteúdo em todo o Brasil e também no exterior, como era feito no tempo global. Pausa. Aqui uma crítica feroz à Band. Seguindo, agora está explicado o porquê dos trabalhadores tiveram que pagar com parte do convênio e das demissões para encobrir a má administração e a visão de mercado. O sindicato dos radialistas repudia todas as demissões que ocorreram e a falta de consideração para com os trabalhadores, que sempre se empenham para o crescimento da emissora. Agora, com uma crise que não foi criada pelos trabalhadores, são os primeiros a serem jogados na rua da armargura. As demissões estão ocorrendo um pouco a cada dia, só um minutinho. As demissões estão ocorrendo um pouco a cada dia, para não configurar que está sendo em massa. Para, só tirar aqui, para, deixa eu ver aqui, aqui assim fica melhor. Vamos lá. As demissões estão ocorrendo um pouco a cada dia, para não configurar que está sendo em massa. Para evitar as evidências, as demissões estão ocorrendo até no período da noite. O sindicato dos radialistas coloca o departamento jurídico à disposição de todos aqueles que se sentiram endesados na homologação que estavam fazendo tratamento médico e afastados ou sofreram algum tipo de acidente de trabalho. Ou seja, a gente é um comunicado duro, duro, na minha opinião, pesado, e colocando aí a culpa na Band, é claro, a Band é a maior culpada e criticando aí a falta de planejamento para o Faustão na Band. A gente tem que concordar aí. Como eu já disse aqui diversas vezes para vocês, não precisava a gente entender muito de televisão para saber que a conta não batia. Faustão chegou na Band com a mesma poupa da Globo. Só que na Globo, ele estava na maior emissora do Brasil, primeiro lugar de audiência, com casting ali maravilhoso. Na Band, ele está na quarta maior emissora do Brasil, com casting limitadíssimo e, claro, sem contar com os artistas da Globo. E aí, é claro que essa conta não ia fechar. Somado a isso, o público que costuma ver Faustão é o mesmo que costuma ver Jornal Nacional, novela das oito, novela das nove, como queiram, novela da Record e novela do SBT. Produtos que estão tradicionalmente há muito tempo na televisão. Então, foi uma ingenuidade do Faustão e da Band acreditar que ele poderia fazer frente a esse tipo de programação. Quando o correto era o Faustão ir para um dia menos cheio, menos tumultuado, como os sábados ou os domingos. Mas aí, teria que ir com uma realidade estrutural menor, porque a Band teve que fazer o programa diário para poder pagar toda aquela estrutura. Só que o Faustão não entendeu que o fim da Globo acabou. A era dele na Globo terminou. Auditório com 300 pessoas, 50 bailarinas. Isso nem cabe mais no programa de televisão nos dias de hoje. Ainda mais estando na Band e eles não entenderam isso. Por isso, o tombo veio. Portanto, aí a Band detonada. Lembrando que a gente procurou a Band até o final dessa nota que nós subimos, mas não tivemos aqui um posicionamento, não. Vou dar aqui uma olhada no e-mail para ver se a Band respondeu. Dia domingo, né? A gente mandou aqui para eles, mas não. Não responderam aí sobre essas críticas do sindicato. Tá certo? A Band não respondeu. Antes de ir embora, se inscreve. Ativa o sininho, deixa o like aí que é muito importante para o nosso trabalho, na verdade. Para mim que é importante, não é para vocês. Tá bom? Se inscreve aí e ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. E a gente se encontra numa próxima. Se inscreve lá no dia. E aí Tchau.